Começo-me pelo meu nome, Kito Temba. Sou o diretor deste festival, KINAN, que é o Festival Internacional de Dança Contemporânea, que acontece bienalmente na cidade de Maputo. Este festival, que agora vai já na sua oitava edição, tem sofrido várias transformações. Dentre elas, um dos grandes problemas, ou uma das grandes situações que a gente se deparava com elas no início do festival, era a questão da formação do público. Neste caso, era o público para a dança contemporânea. Tendo vários coreógrafos e vários projetos em volta da dança contemporânea e com a ausência de público local, o que este festival, ou o que o KINAN, neste caso, deu como contributo foi esta parceria com os coreógrafos que criou com as escolas públicas e as universidades da cidade de Maputo, que era criar esta questão de pôr os coreógrafos a trabalharem nas escolas, a trabalharem nas universidades, para criação de público. É importante referenciar que esta questão de temática no KINAN foi sempre uma constante. É que cada edição há um tema, cada edição há um desafio a discutir em volta dele. Falei da formação do público e hoje a questão do público já não é um problema para nós, porque o festival já tem o seu público, já formou o seu público e está tranquilo com relação a isso. Em 2015, por exemplo, a questão focal para o festival era esta discussão de espaços para a mostra das artes e espaço para trabalhar-se a dança contemporânea. Nos deparamos com problemas de falta de estúdios, falta de locais em que os artistas podem criar as suas obras e, a posterior, mostrar os seus trabalhos. Fizemos uma edição toda e ela inteira, virada para esta questão de espaços. O que é que aconteceu foi que tirámos o festival da sua zona de conforto, dos teatros, dos espaços convencionais e pusemos os artistas a trabalharem em espaços não convencionais para a mostra da dança. É daí que surge este projeto, que é o projeto Quarto Andar, que é a ocupação de um prédio abandonado no meio do centro da cidade na altura da independência e que até então nunca sofreu nenhumas transformações e o festival ocupou este prédio através da arte, através das instalações e performing arts. Este festival que é e que ganha contornos internacionais e dimensão internacional também tem uma componente muito forte que é a componente de formação. Formação através de intercâmbios, através de projetos específicos da formação, que é convidar coreógrafos e profissionais de diferentes áreas para convergirem em Moçambique, tudo em volta do Kinane. E que tudo deságua nesta uma semana, mas o que antecede esta semana de espetáculos ou de performance é uma componente muito forte, que é esta componente de intercâmbio de workshops em que os artistas, através de colaborações e através de interações, vão criando obras e vão criando sinergias para as próximas criações. Isto é um pouco o retrato do Kinane, que é também dando como contributo para esta região sul de África, não somente focalizada em Moçambique, mas que sirva como plataforma para a região toda. Então, os países desta região sul de África acabam vendo o Kinane como uma das plataformas em que possam emergir e que possam mostrar os seus trabalhos para a lei de fronteiras. Em poucas palavras, o que é o Kinane? O Kinane é a plataforma internacional de dança contemporânea de Moçambique. que você é um casal no site. Apo Obrigado.